O Cine Clube A partilharem connosco não só momentos Momentos vividos ao longo da história Como também um filme escolhido por cada um deles Neste caso pela Conceição Matos Que foi membro da direção De 87 a 98, portanto 11 anos E presidenta da associação de 89 a 90 Eu gostaria primeiro de agradecer O convite que o Cine Clube fez o favor de me endereçar É com muito orgulho, com muito prazer Que estou hoje aqui O Cine Clube representou para mim Um momento muito importante na minha vida Eu quando acabei o meu curso Vim para Viseu Acabei por voluntariamente Começar a assistir às pessoas da direção Ao que eu estava a falar com José Fernandes sobre isso Eu não fazia parte da direção em coisa nenhuma Mas estava lá e portanto acabava por me envolver E por estar ativamente E foi para mim um momento muito importante na minha vida Não tinha a noção Era que tivesse ido por muitos anos Não tinha tido essa consciência Mas foi uma equipa fantástica Portanto tive também esse privilégio De estar com uma equipa Que tinha o Alex, estava o José Fernandes Portanto éramos um grupo muito interessante E fizemos coisas muito boas nessa altura O Dr. Roberto Carvalho Sempre como presidente Também da Assembleia Geral Que nos foi acompanhando ao longo desta caminhada E foi uma época muito saudável Nós tínhamos sessões de sempre Casa cheia As sessões eram passadas ali no Mirita Casemiro Eu cheguei a ver filmes sentada no chão Porque de facto não havia lugar já Para conseguirmos ter tanta gente Muitos dos filmes eram as reposições que se faziam no quarteto Era de facto o Cineclube que constituía nessa altura Quando constitui agora também, certamente Eu não tenho estado aqui em Viseu Portanto estou fora Não lhes vou há alguns anos Mas era um cinema alternativo E muita gente aderia Muita gente vinha E portanto foi uma altura muito importante também da nossa vida O cinema no parque Era quase casa cheia também As sessões ao ar livre fantásticas O cinema na fora Portanto foi um momento muito importante da minha vida Eu acho que estou muito grata ao Cineclube Pela experiência, pela oportunidade Por aquilo que eu consegui aprender com todos vós E creio que isso também marcou a minha vida A minha vida pessoal e a minha vida profissional E aprendi a gostar de cinema Muito fruto dessa experiência que fui tendo Na minha participação também no Cineclube Foi um bom momento Obrigada ao Cineclube por isso E obrigada em especial Por esta oportunidade que me estão a dar Portanto é um filme que retrata O momento que se passou antes Durante e depois da guerra da revolução islâmica É um filme feito pela Portanto é uma autobiografia Feita pela realizadora Marjan Satrapi E por Vicente Paramun Que é um artista É um filme organizado em 2007 E é sobretudo um filme de animação É um filme magnífico de animação Feito a preto e branco Que acaba por nos trazer aqui Um contraste entre aquilo que nós muitas vezes Identificamos nos filmes de animação Portanto os cartumes Que muitas vezes achamos que são filmes infantis Que é banda desenhada infantil Mas não é nada disso Portanto há aqui este contraste Entre a banda desenhada Que nos projeta para um mundo mais infantil E aquilo que é retratado neste filme Um filme ou um flashback Que reporta a 1950 Na altura em que Mostra o papel da hipocrisia A hipocrisia política Do governo britânico Sobre a manipulação política iraniana Tendo na base questões Questões económicas Nomeadamente a exploração do petróleo Em que os britannos conseguem convencer Rajiv Kalevi A fazer, portanto A transformar-se num chá Não é? No 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 Que seja o imperador Portanto o chá Do Irã E por essa via Eles ficavam a explorar O petróleo E portanto aqui a questão Da manipulação política Sobre o regime Depois do chá ter sido posto Há um momento Em que há eleições E 99% da população Vota a favor Da instalação da república E o que acontece É que Não foi nada disso que acontecia Portanto as pessoas tinham a expectativa De que efetivamente Iam ter um momento De liberdade De afirmação da democracia E não é nada disso que acontece Pelo contrário Mantém-se o regime político Ditatorial Portanto a repressão Sobre a população Os preços políticos Portanto há ali Uma intenção política Muito grande Durante todo Todo o filme Portanto é uma ditadura Política religiosa Nos anos 90 Com a guerra entre o Iraque e o Irã Portanto oito anos de guerra Com uma grande Enfim Milhão de mortos Por nada Basicamente Entre estas questões Das guerras religiosas O governo Que nessa altura Acaba por ter medo E propôs aos prisioneiros políticos Que abandonassem as ideias Revolucionárias Ou então eram executados E o que aconteceu Foi que quase todos foram executados As pessoas acabaram por ser Executadas Portanto os preços políticos Da altura Durante esta guerra A repressão acentuou-se O governo fez Muitos estudantes prisioneiros E instala-se o medo De se falar de política Nas escolas Faziam-se autênticas Lavagens ao cérebro Ensina-se que o véu É a ser unónimo de liberdade Uma mulher digna Aquela que se protege Do olhar dos homens Aquela que se mostra E que vive em pecado Arderá mais tarde Nas escolas do inferno Tudo que representa o ocidente É símbolo de decadência É criada a política de costumes O medo A humilhação A prepotência O obscurantismo A ignorância A intolerância E a discriminação São muitos dos adjetivos Que evocam as situações Que marcam negativamente A vida de Marjanin Que apesar disso Conseguiu que na sua vida Prevalecessem os ideais Da liberdade Da autoconfiança E da democracia Ela escreve Pinta E pinta sobretudo Sobre mulheres Mas a questão da pintura Ela não defende Ela não é uma frionista Ela é uma entrevista Para o público E que ela diz Claramente longe Ela não defende Minimamente essas causas O facto de ela Retratar mulheres E as mulheres Aqui no filme Também representaram De alguma maneira O papel central Tem a ver Com a importância Que as mulheres Tiveram na vida dela Basicamente é isso Portanto é no fundo É uma invocação À memória das mulheres Que tiveram Um influenciamento Importante Na vida de Da vida de Marjanin E pronto Marjan perdeu Os sonhos de menina Os sonhos dela Era de pilar as pernas E tornar-se O último perfecto Da galáxia Mas nunca Mas nunca perdeu O sonho De se manter Íntegra E fiel Aos princípios Da igualdade E da liberdade Portanto este é um filme Que retrata No momento atual Também Infelizmente O que estamos a viver Neste momento O Estado Islâmico E por isso Apesar de ter sido realizado Em 2007 E temos aqui Uma retrospectiva Sobre o regime Que se viveu Naquela altura É com certeza Um filme muito atual Também Por aquilo Que temos estado A viver Neste momento Com os problemas Todos que o Estado Islâmico Nos tem vindo a causar E pronto Obrigada Espero que gostem E que seja um bom momento Também para todos nós Obrigada 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 Obrigada